Oi galerinha, tudo bem? Olha só pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês contando sobre esse Alamo, que é esse lugar aqui onde ocorreu a guerra entre os texanos e os mexicanos. Lembrando que aqui antes era México e os texanos decidiram que eles não queriam mais fazer parte do México, então rolou uma guerra aqui e aqui foi o local onde a guerra aconteceu. Isso foi em 1836. Então galera, eu vou contar, é uma das partes mais, como se diz, uma das partes mais interessantes da história dos Estados Unidos, tá? A guerra que aconteceu aqui nesse Alamo, aqui em Santo Antônio, no Texas. Então galerinha, eu vou pedir pro Ross, o Ross que vai contar a história pra vocês e aí eu só vou traduzir, tá bom? Então pra quem não é inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho pra quando os meus vídeos saírem, de vocês serem notificados. Lembrando que eu tenho meu canal do Instagram, meu canal do Instagram, muita coisa boa acontece por lá. Não me, não, não, não deixe de me seguir, galera. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha história, de como eu cheguei nos Estados Unidos, lá nos primeiros vídeos eu conto muito sobre a minha travessia, sobre a minha jornada. E lembrando também que eu tenho uma super parceria com a melhor escola de inglês, que é a Rock Academy. Tenho uma parceria com a Better Home Furniture, se você quiser vir pra Massachusetts e região e ter sua casa mobiliadinha do jeito que você gosta. A Better Home Furniture é uma das melhores lojas que tem e ela faz um preço maravilhoso e com condições maravilhosas. Você compra até com o seu passaporte lá, tá? E também, galerinha, eu tenho uma super parceria com a Leme. Se você quer vir pros Estados Unidos com visto de estudante, visto de turismo ou EB3, entre em contato com a Leme, que eles... Nossa, desculpa o que o sol tá batendo aqui. Que eles são uma companhia que trazem vocês com segurança para os Estados Unidos, tá bom? Peraí, vou pegar o Rosalie agora e vou pedir pra ele contar essa história desse lugar maravilhoso aqui pra gente. Então o Ros vai explicar um pouquinho agora sobre essa história maravilhosa aqui do Alamo. Alamo, eu falo Alamo, ele fala Alamo, né? Bora lá, baby. Explica pra galera aí sobre essa grande história aqui dos Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem disso, mas o Texas costumava ser parte do México. Mas o pessoal que morava no Texas começou uma revolução contra o pessoal do México e o governador do México. E eles queriam construir o próprio país. Então esse país deles chamado Texas Republicanos. Então essa igreja ali atrás era uma igreja missionária católica espanhola. Então, e aí os espanhóis estavam tentando converter os índios em native people. Quando o Texas se revoltou contra o México... Então, no caso, quando isso aconteceu, gente, eles tornaram essa igreja aqui, e não sei se vocês estão vendo aquele muro, ele é enorme. Aqui se tornou o lugar da batalha deles, onde eles se concentravam para as batalhas. Aqui rolou uma das maiores batalhas entre o Texas e o México. E na primeira batalha, os méxicos, eles venceram a batalha e eles massacraram, mataram praticamente todos os texanos aqui nesse lugar. Mas mais tarde, teve mais batalhas entre o Texas e o México aqui nesse mesmo lugar. E aí, durante as batalhas, toda vez eles falavam, se lembre do Alamo, para vocês lutarem muito pesado, para vocês realmente assim se dedicarem e lutarem very hard. Tipo assim, lutar, insistir e brigar, lutar pelos direitos de vocês. E, eventualmente, o Texas ganhou e eles conseguiram ter o próprio país deles. Então, aí agora ele está falando que quando eles falam assim, se lembra do Alamo, significa que é um ditado. Toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você tiver, tipo assim, tiver com medo, não saber o que fazer, eles falam, se lembre do Alamo. O Alamo significa lute hard, lute com bastante força, não desista. Faça com que você torne os seus sonhos possíveis. Agora, esse é um dos lugares mais importantes aqui da história do Texas, aqui no Texas, em Santo Antônio. A história do Texas vai assim. O Texas foi tomado originalmente pelos Spanish, pelos espanhóis, pelos hispanos, I mean. Aí se tornou parte do México. Aí teve a revolução deles, onde eles lutaram e tornaram o próprio país deles, que é Texas Republicanos. Daí o Texas resolveu se juntar com os Estados Unidos, e agora ele faz parte dos Estados Unidos. Certo? Obrigada, baby. Obrigada pela história maravilhosa. Aí aqui, pessoal, vou mostrar então um pouquinho pra vocês. Essa estátua. Aqui é a igreja. Muita gente aqui, sério mesmo. É muita, muita, muita gente que vem aqui conhecer. Baby, where's Ross? Do you remember what year this happened? Perguntei pro Ross se ele lembra que ano. Ele vai pesquisar aqui. Diz ele que é no Stardust de... 1836. 1836. Ou seja, isso tudo então aconteceu em 1836. Que interessante, né? Saber que o México... Oh, and one thing too, I think you could say, like, the families live here, so... So, a lot of Mexicans, that live in Texas, say, we didn't cross the border, the border cross Então, ele tá explicando assim, que muitas famílias que moram aqui sempre falam, a gente não cruzou a fronteira, a fronteira que cruzou nós. Porque as famílias deles moram aqui desde 1800, ou seja... As famílias mexicanas moram aqui por muito, muito, muito tempo, só que agora eles não são mais mexicanos, eles são americanos, mas eles nunca saíram da terra deles. Eles sempre estiveram aqui, rolou a guerra, mudou a linhagem do Estado, só que as famílias, elas continuam sendo mexicanas, mas dentro dos Estados Unidos. Right? Here we go. Muito interessante, né, pessoal? E ali dentro é a igreja, nem vou entrar lá dentro, gente, porque está lotado, mas aqui dentro é a igreja onde o pessoal se reunia. O Ross vai tentar ver que ano que foi construído esse Alamo aqui. 17,23? 17,24. 1.724, caraca, meu. Uau. E aí E aí